Morales Tapetes Orientais falando hoje direto do... Morumbi Shopping, gente. Nós estamos aqui na rota dos tapetes orientais, diretamente do Morumbi Shopping. Olha, Morales foi pro Oriente, trouxe pra vocês os tapetes mais lindos do Oriente. Tapetes indianos, Gabê, Kilim, com 50% de esconda. Dá uma olhada, Paulo, que tapete maravilhoso. Pra começar... Gabê, 1,20 por 1,80, azul com amarelo. Nós temos diversos padrões, diversas cores. Ele estava 1,20 por 1,80, 756 reais. Vai sair quanto? 378 reais. Metade do preço, hein? Metade do preço. Tá, vamos pro lado, ó. Olha o Gabê. Um Gabê grande, medida 3x2. Nós temos diversas, veja bem, diversas cores. Aqui nós estamos falando do azul com bordô. Ele estava 2,100, com 50% de esconda, apenas 1,050. E você ainda pode pagar em 3 vezes no Mastercard. 3 vezes no Mastercard ainda? Faz um preço. Ziegler, 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 Ziegler. Vai, novidade. Ziegler, novidade, lançamento. Tapete mais vendido na Europa, nos Estados Unidos. Agora, lançamento do Morales, aqui no Brasil. Medida 1,70 por 2,40. Ele estava por 2,040 reais, com 50%, apenas 1,020. E você ainda pode pagar em 3 vezes no Mastercard. Legal. Agora, vamos passar pra cá. Pra esse lado aqui dentro da loja, vamos falar de Quilinga B. Quilinga B, gente. Olha. Deixa eu puxar mais um aqui. Quanto média esse? 1,20 por 1,80, Paulo. 1,20 por 1,80. Vou colocar mais uma cor aqui. Uma grande quantidade, uma grande variedade. Custava quanto? 180 reais. Vou esticar aqui, pera aqui. Custava 180. Agora, só noventinha em 3 vezes. 3 pagamentos de 30 reais. 3 de? 30. 3 de 30 reais. Moleza. É moleza ou não é? 50% de desconto. Então, vem pra Rota dos Tapetes Rentais, Morales, no Morumbi Shopping, no primeiro piso. Jardim Sul, primeiro piso. No Mirapuera, piso de Juru Pis. E no Shopping Odorado, também no primeiro piso. Você liga totalmente, graças a qualquer lugar do Brasil. 0800... 114466, Morales está guardando você nas suas 4 lojas, nas minhas 4 lojas, ou no site www.tapeteventais.com.br. Morales.